Cada vez mais, usar inteligência artificial e outras tecnologias está ficando cada vez mais fácil. Eu uso inteligência artificial há muito tempo, uso há 31 anos, e até 2, 3 anos atrás era complicado, porque era quantitativo, era numérico. Atualmente é texto, é uma conversa que a gente está tendo. Então não tem muita desculpa para não usar, e essa eu acho que é a grande beleza, é a grande facilidade. E diga-se de passagem, uma das coisas que se torna mais importante é a capacidade de comunicação. Porque a resposta da inteligência artificial é tão boa quanto a clareza do pedido que você faz. Por exemplo, imagina dois arquitetos. O primeiro fala, ah, constrói uma casa aí pra mim, desenha uma casa pra mim. O segundo fala, olha, eu quero uma casa de 120 metros quadrados, 3 dormitórios, eu quero com um gazebo. Não tem como a casa do segundo, que é muito mais específica, não ser melhor. Então essa é uma outra habilidade muito importante. Então essa é uma habilidade muito importante.